Está choque! Olha, o perfume é bom! Ainda está sentindo aqui? Nossa, sucrou! Outro chocou! Outro chocou! Ormes! Metade é do meu, né? Obrigada! Vai para a sorteia? Oi? Vai para a sorteia? O chocolate vai para a sorteia? Que delícia! A tua mãe vai vir ainda? Não, acho que não. Não, então a José está só com a coisa. A tua sorte, né? Olha que é Ingrid de um mês! Obrigada! É, de nada! Ok, eu comprei para a tua mãe, né? Eu pensei... Eu pensei sempre que eu comprei rapidinho um negocinho para ela. Ela me deu espanheira. É? Bom perfume! É, né? Ai, dá para sentir bem. Para ver se eu tenho mate. Então já não esquece o meu lugar, né? Não, é assim que eu... É porque você tem...